Tá parecendo um... Ó velho, eu não posso falar que a live não é mais 18, mas... Tá muito engraçado esse cara. Esse é muita sorte, a gente pega um carro logo no começo. Eita porra, um zumbi. Fudeu, fudeu, fudeu. Ah, e agora fudeu. Morremos. Olha o cara de sutiã, velho. Que doença. Opa! Deu merda aqui, cara? Deu merda aqui? O que é isso? Como assim? Ai, cara, apertei aqui. Eu não sabia o que ele chamava alguém. Mara que ninguém tenha ouvido. Deve ser no banheiro. Eu vou abrir. Vou matar ele de uma vez. Olha só. Ah, é dois. Me pude. Salve, salve, rapaziada. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Marco e você tá no canal do Marco. E o vídeo de hoje, cara, eu tava esperando bastante pra gravar esse vídeo. É de Project Zomboid. Conheci esse jogo vendo o Alan Zoka, o streamer lá da Twitch, jogar. E aí eu tô fazendo a mesma coisa que ele. É um joguinho bem simples, parece um The Sims, só que de zumbi. Aproveita o vídeo, me diverti gravando e espero que você se divirta assistindo. Olha, vou deixar na descrição aí os links das minhas redes sociais. E se você quiser entrar na nossa comunidade do Discord, tá o link na descrição aí também. Valeu, abraço, tamo junto. Aproveita o vídeo e entre pra nossa família. Valeu. Eu vou aqui, ó. No Sobrevivente, né? O Apocalipse. Foco em furtividade, vida curta, combate, menos evitado. Sobrevivente tem o combate mais poderoso, a vida mais longa, um estilo desafiador de jogo. Baseado em... Baseado em quê, mano? No modo survival anterior a Project Zomboid. Beleza. Mano, temos essas cidades aqui pra escolher. Deixa eu dar uma olhada. Mubrog é uma pequena cidade e uma área que os habitantes conhecem como Condado de Knox. Ponto central dos estados do Kentucky. Começou apenas como a cidade do exército, mas agora recebe todos os tipos de pessoas. Alguns que vêm das cidades maiores ao redor, algumas famílias militares e alguns vivendo abaixo da linha da pobreza. Se for o que eu tô pensando, eu acho que o Alan tava jogando aqui. Seja bem-vindo ao chat aí, tá? Tamo junto. Riverside. Riverside, aparentemente, é uma cidade pesqueira, né? Uma cidade muito colorida que abraça as margens da Grande Ohio. Explorar Riverside é uma experiência rica e diversa. Para o oeste, você encontra as partes mais antigas da cidade, enquanto ao leste, é um dos moradores mais ricos que trabalham, descansam e se divertem. De fato, se você está considerando ficar com a gente, por que não dar uma olhadinha no Country Club de Knox Heights? O melhor em conforto e relaxamento. Membros têm acesso a um campo de golfe com 18 buracos e... Pô, quem é que vai querer jogar golfe no Apocalipse, mano? Que retardamento. Rosewood. E essa aqui, mano? Parece que tem um riozão, hein? Seja você passeando pela praça da cidade, machigando uma de nossas tortas ou apenas batendo bom papo com os habitantes, West Point é uma típica cidadezinha americana. Não deixe essas ruas vazias. Casar um preço razoável... Meu Deus. Tem alguma coisa que presta aqui, pelo amor de Deus? Nenhuma informação... Nenhuma informação boa, mano? Ah, eu vou nem no Brog mesmo. Isso aí. Vamos lá. O que que a gente vai escolher, mano? Já estamos aqui caracterizados, né? Ó, eu olhei pra cá porque tem um espelho aqui, tá? Estamos aqui já caracterizados de mendigo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai ser um mendigo, porra. Pega aqui, desempregado. Temos aqui alguns... É... Algumas coisas legais aqui, tipo... Os traços, né? A gente coloca o traço negativo e balanceia com positivo. Vou colocar ruim de volante. Desajeitado, não. Com certeza não. Desasperado, não. Semana alfabeto, cara. Vou colocar. Semana alfabeto. O cara ainda consegue ler, mas ele vai ler mais devagar. Agora, fóbico? Não, pelo amor de Deus. Azarado? Com certeza não. Não, comilão, não. Desorganizado. Capacidade de inventário reduzida. Não, não vou colocar isso, não. Dorminhoco. Precisa dormir por mais tempo. Vou colocar esse cara aqui, mano. Dorminhoco. Ou será que eu... Eu não sei se esse Dorminhoco, ele vai... Tipo assim, eu vou ficar acordado por menos tempo. Mas ele tá dizendo que eu preciso dormir por mais tempo. Então, vai ser ele mesmo. Está banado. É facilmente percebido pelos zumbis. Com certeza que eu não quero isso. Fumante, não. Não, pelo amor de Deus. Não, fume. Cigarro faz mal. A não ser que você queira fazer algo de bom pro meio ambiente. Porque cigarro mata. E se o cigarro mata, ele deixa o mundo com menos pessoas. Aí você faz bem pro meio ambiente. Pacifista. Pouco efetivo com armas de fogo, não. Ruim de audição também. Horrível. Hemofóbico. Com certeza não. Acima do peso. Corre um pouco mais devagar. Pouco fôlego. Se machuca facilmente. Eu não sei se isso aqui dá pra gente tratar. Eu acho que dá pra gente tratar, né? O que é mais fácil? Eu pegar um cara fraco e deixar ele forte. Ou pegar um cara gordo e deixar ele fraco. Pô, e deixar ele forte. Sei lá. Saúde fraca. Sedento. Magrelo. Cara, eu não sei o que eu pego aqui, mano. Fono leve. Perda de cansaço reduzido a dormir. Não, com certeza não. Fora de forma, também não. Fracote, não. Obeso, mano. Pelo amor de Deus. Ter o fôlego de um asmático e se machuca facilmente. Ou seja, o jogo aqui tá dando uns toques aí. Se você é obeso, cara, você tá doente. Esse prato. Não tem isso de aceitação, mano. Não tem. O que eu vou fazer aqui, mano? Agora temos aqui os benefícios. Andarilho. Não é afetado por condições climáticas adversas. Eu vou colocar esse cara aqui. Mãos ágeis, não. Fôlego de gato. Enxerga melhor no escuro. Acho que eu vou colocar esse aqui, mano. Tômago de ferro. Chance de intoxicação alimentar reduzida. Corajoso. Maior resistência ao pânico. Corredor. Possui prática em corrida. Costureiro. Discreto. Estômago pequeno. Gracioso. Movimenta silenciosamente. Eu vou colocar esse aqui, tá? Jogador de beisebol. Jardineiro. Quantos pontos faltam? Eu tenho sete pontos pra gastar. Saudável. Dificilmente adoece. Taxa de zombificação. Reduzida. Vamos colocar saudável. Temos... Opa! Suave, Kakashi. E aí, como é que você tá, cara? Eu não... Ó, já avisando aqui que eu sou noob, tá? Nunca joguei esse jogo, não. O que que eu... Eu tava aqui? Onde, moço? Tava em pescador, né? Socorrista, sortudo. Mano, eu... Eu poderia colocar sortudo aqui, né, velho? Mas não, não, não. Deixa isso pra lá. Aprendiz rápido, audição aguçada. É, não dá. Eu vou ter que me virar com três pontos. Estômago de ferro, vou colocar isso aqui. Coloca mãos ágeis, que é sempre bom. Mãos ágeis? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mãos ágeis. Eu tiro qual? Eu tiro qual aqui? Mãos ágeis. Eu não tô achando mãos ágeis. O que é, cara? Aqui, mãos ágeis. Tem estômago, gracioso, andarilho, saudável. Cara, eu acho que esse andarilho aqui é muito bom. Eu não vou trocar o andarilho pelos mãos ágeis. Será que estômago de ferro? Não sei. Bora lá. Ai, cara, eu acho que eu vou colocar, mano. Gracioso? Não, velho. Gracioso é muito bom, cara. Olho de gato. Eu vou tirar esse olho de gato e botar mãos ágeis. Bora lá. Pronto. Ué, o que aconteceu aqui, mano? Vamos ver. Aí, agora tá safe. Ah, vamos ver aqui o nosso bonequinho aqui, né? Nome. Qual o nome que eu coloco? Ah, vou colocar qualquer nome. Eu sei que eu vou morrer mesmo. Ah, vou colocar aqui. Markovsky. Pronto. Sobrenome Hit. Markovsky Hit. Corpo. Ah, tá bom demais isso aí, não. Tá parecendo um... Ó, velho. Eu não posso falar que a live não é mais 18, mas... Tá muito engraçado esse cara, velho. Bora assim mesmo? Bota chapéu? Não, né? Bota o cabelo preto aí. Pronto. Aí já ficou melhor. Bora lá. Eu só joguei o tutorial, tá? Esse é o fim dos tempos. Bora lá. Pra essa aventura aí, cara. Morrer, né? Mano, eu tava esperando pra caramba pra esse jogo, velho. Vou poder comprar e deu a promoção agora. Metade do preço. Não há esperança de sobrevivência. Espero que o PC também não dê tela azul, tá? Imagina só a vergonha, velho. O PC explodir jogando Project Zomboid. Deve ser zoado pra caramba. Bom, como eu já disse antes, eu já vi o Alan Zoca jogando, então... Tudo que não é pra fazer, eu já sei. Agora falta descobrir o que eu tenho que fazer. Vamos lá? Meu Deus. Não chega nunca. Foi assim que eu morri. Nossa. Pesado, hein? Nossa, esse aqui vai ser taxado de mais 18. Demora assim mesmo, ou eu pensei que é ruim, cara? Bora lá. Eu faço o que no começo, Kakashi. O que você recomenda aí? Vixe, será que já deu tela azul aqui, mano? Já tá estranho aqui, ó. Ih. Chegou. Que sobrevivente? Controles. Não, esse aqui eu já vi no... Eu já vi no tutorial. Não corra. Correr faz barulho e te torna mais audível. Você pode deixar os zumbis pra trás, mas não em definitivo. Ah, mano. Isso aqui nós vamos descobrindo a raça. Deixa eu falar isso aqui. Como é que eu peço isso aqui? Safe. Nossa, tá tudo enevoado aqui. Olha, eu pensei que tá ruim. Ó. Temos aqui já a geladeira. Ah, mano. Jogar na live tá deixando tudo muito ruim. Ok, cara. Eu não quero mais... Eu quero fechar isso aqui. Fechado. Ó, temos costela de carneiro. Nos outros aqui, a gente tem o quê? Nossa, velho. Esse controle é muito... É muito esquisitinho. Abridor de latas. Eu já vou catar isso aqui, porque eu sei que é interessante. Pronto. Aqui eu já não preciso catar mais nada. Eu vou pelo menos ficar aqui nessa casa por uns dias até o... Sei lá, pegar alguma mec... Pegar um pouco das mecânicas básicas. Já tá fechado isso aqui? Ah, já tá fechado, hein? Ah, o que que tem nesse baú aqui, mano? Tem meias. Será que eu não tô com as meias, mano? Pra vestir? Vamos lá. E nisso aqui? Revista. Olha só, temos uma revista já. Já vou pegar para poder ler. Sei que tem que ler para não ficar entediado. Banheiro. Safe. Livros. Não dá para pegar os livros? Assim? Ah, dá. Olha só. Eu já podia estar lendo esses livros aqui, cara. Era uma boa ideia eu já começar lendo livro. Mas ia ficar chato por caramba, hein? Mas eu recomendo que você leia antes de tudo, tá? Panela. Escova de grelha. Olha só. A gente tem aqui a geladeira. Já vamos aprender como é que cozinha aqui, cara. Costelas. Colocar no recipiente de geladeira. Não tem a opção de colocar na panela, mano. E essa panela aqui? Comer não dá? Vamos tentar ligar o fogo. A gente liga. Costelas. Bora ver se dá certo. Perigoso consumido cru. Melhor quente. Bom, aqui já está ligado. Ah, tem que ligar a temperatura, hein? Bora ver? Olha, está cozinhando, hein? Legal. Nossa, demora muito, hein? Bora ver aqui? Ah, agora já está indo mais rápido. Quase pronto também. Eu acho que pode dar uma desligada antes. Pode. Safe. O que é que eu vou fazer aqui, cara? O que é que eu vou fazer aqui, cara? Eu poderia até ficar nessa casa. Porque tem muita névoa lá fora, né? O negócio está esquisito. Mano, não, velho. Eu vou sair. Eu vou sair, cara. Mas eu não tenho arma. O que eu vou fazer aqui sem... Não tem arma. Eu acho que não tem arma mesmo, não, hein? Tigela. Escova de grelha. Pode ser usada como arma? Ou pode ser usada como arma? Então, vamos procurar uma arma aqui fora, hein? Nossa, está tudo nevoado, mano. A porta não quer fechar, cara? O mapa aqui está indicando que tem uma casa aqui do lado. Vamos ver. Nossa, tem uma parede aqui, cara. Não dá para enxergar. Está muito esquisito. Ó, gente. Já tem um carrinho, cara. Que isso? Deixa eu ver. Não tem um zumbi. Será, velho? Ia ser muita sorte. A gente pega um carro logo no começo. Tá. Eita, porra. O zumbi. Fudeu, fudeu, fudeu. Corre. Não quer correr, cara. Está cravando. Estou louco. Me fudi. Logo no começo a gente já morreu. Não é possível. Não é possível isso, cara. Ai. Primeira saída para fora, mano. Não é possível, cara. Olha só. O cara mordeu minha mão e meu braço, cara. Parece que a gente não tem nada aqui para colocar, hein. Tem que ter alguma coisa, mano. Não é possível. Folha de papel. Não tem nada. Ah, cara. Vai ser o jeito de pegar isso aqui, ó. Ah, e agora fudeu. Morremos. Olha só, o zumbi vai abrir ali. Vamos botar o pano rasgado aqui, senão não vai dar ruim, né? Tirar o corte. Ok. Eu vou abrir para ela entrar antes que ela quebre, tá? Nossa, mano. Ela me mordeu de novo? Não é possível. Vamos ver. Matamos. Passeio. Tamo vivo, hein. Tamo vivo, tamo vivo, tamo vivo. Tem jogo ainda. Ah, cadê as cortinas? Ah, não. Mais cara. O que é isso, cara? Os caras estão me achando tudo. Por que ele não cai? Aí, caiu, caiu, caiu. Pisa na cara. Vai. Explodiu. Morreu. Ok, agora fecha. Ah, mano. A gente saiu logo na casa que não tem cortina, cara. Que isso? Coloca a mãozagem que sempre é bom. Safe. Ó, vamos rasgar essas roupas. Rasgar tudo. Tem uma chave aqui, mano. Uma chave de fenda. Pai, ele tá rasgando as roupas todas. Ah, entendi, cara. Quando você coloca a rasgar tudo, ele rasga todas as roupas que o zumbi tem. Mini saia. Meia ensanguentada. Nossa, o que ele tá fazendo, mano? Tá rasgando dos dois? Não tô entendendo. Enfim, bora ver. Deixa ele... Não, não rasga já aqui. Não, tô sem blusa. Tô sem blusa, cara. Tá, agora rasga. Não, ele não quer rasgar. Sutiã, cara. Sutiã, mano. Sutiã. Bora ver isso aqui. Olha o cara de sutiã, velho. Que doença. Ah, é aqui. Sim. Chave. Ah, é mais zumbi, cara. Que isso? Não. Abre a janela. Deixa ele. Abre a janela, abre a janela. Por que que tá tendo tanto zumbi assim? Ai, eu caí. Levanta. Meu Deus. Não. Quase que me morde, mano. Pisa na cara. Na cara. Isso. Meu Deus, cara. Essa casa não tem cortinas. Como é que pode isso? Uma casa que não tem cortina. Cadê nossas roupas? Temos roupas. Cadê as roupas? Aqui a jaqueta. Não, tem que vestir, né, cara? Você vai colocar nela pra quê? Aqui também tá ruim. Então é o seguinte. Tamo com a roupa suja, hein? Como é que a gente faz? Cadê? Não tá clicando na... Aqui. Lavar. Lavar todas as roupas. Nossa, ele foi lá pro banheiro lavar, cara. Que doença. Tamo sentindo dor. Um pouco de dor. Sentindo um pouquinho de dor. Mas tá safe, por enquanto. Será que dá pra fazer alguma cortina e botar na janela? Aí a gente poderia ficar aqui tranquilo, né? Não sei. Deixa eu tentar abrir o craft aqui. Sobrevivência, cartaria culinária, elétrica, saúde, metálogia, agricultura, favoritos. Sobrevivência. Deve ter alguma coisa. Nada, hein? Kit de tenda. Tem nada aqui. Nada, nada, nada. Tá, mas tem alguma coisa aqui no corpo do zumbi. Vamos dar uma olhada. Garfo. Pins. Ó, relógio. Vamos colocar isso aqui pra... Não, não é colocar, mano. É que tá, né? Pegar relógio. Safe. Tamo com relógio. Vamos ver o que mais tem aqui. Tem um garfo. Esse garfo serve pra... Equipar, hein? Dá pra equipar. Mas por que que a gente tá com a arma primária e não consegue utilizar? A gente não tá conseguindo usar. Ó. Não tamo conseguindo usar. Deixa eu tentar colocar aqui. Nossa, muito complicado isso. O jogo é simples, mas é complicado. É esquisito. Desculpa de grelha. Vamos ver. Não vai. Não vai, cara. Ele tá equipado na nossa mão, mas a gente não consegue usar. O que que a gente tem nesses outros zumbis aqui? Chave de casa. Não me interessa. Sutiã, calcinha. Chave de fenda. Tá safe aqui agora, hein? Nossa. A jogabilidade é meio esquisita. Ah, cara. A luz é acesa. Talvez é por isso que o zumbi estava achando a gente tão fácil. Tá com sede. Bora... Deixar a panelinha aqui, né? Tá com sede e com fome. Cadê a carne que eu fiz? Aqui a costela de carne. Vou comer. Metade. Talvez a metade já dê pra passar a fome dele. Uma coisa que tem que estar ligado é o seguinte também. Já estamos com os curativos surve, hein? Tira. Como é que faz pra desinfectar? Não dá. Não dá pra desinfectar. Então... A gente simplesmente coloca o pano. Ansioso. No limite. Mano, que doideira, velho. Ansioso e com dor. Bota o pro pano aí. Já que ele tá ansioso, é o seguinte. Eu vou simplesmente lavar os retalhos. Depois disso eu vou colocar ele pra ler aquela revistinha, tá? Talvez vai passar essa ansiedade. Ah, revista nada, cara. Vamos ler isso aqui, ó. Senta. Sentar no chão. Não dá pra... Ah, dá assim. Ó, livro de caça. Volume 1. Vamos ler. Vamos lá. Nossa, demora, hein? Coloquei cima no alfabeto. Três da tarde. Três e vinte. Três e trinta. Três e quarenta. Três e cinquenta. Quatro horas. Quatro horas e meia. Nossa, olha só. Ele não leu nem a metade ainda. Cinco da tarde. Opa! Deu merda aqui, cara. Deu merda aqui. O que é isso? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Ai, me mordeu. Não, não mordeu não. Aceite. É isso, cara. O que tá acontecendo isso? Ah! Mordido? Não, não fui mordido. Não fui. Agora eu fui. Ah, não, cara. Ele não vai... Ele não vai de frente pro zumbi, cara. Ô, louco. Por que ele não tá indo pra frente pro zumbi? Ai, morre. Morreu. Morreu, 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 morreu. Mano, o que é isso? Por que que tem tanto... Ai, fiquei trancado pra fora. Pra dentro. Por que tem tanto zumbi pegando minha casa? Eu não tô entendendo. Tamo com o curativo. Nossa, cara. O cara tá em pânico. Tá agitado. E agora o que que a gente faz? Eu simplesmente vou ler o livrinho aqui, tá? Senta. Senta no chão. Triste, mano. Vamos morrer simplesmente sem sair de casa. Mas pelo menos a habilidade de caça a gente vai conseguir. Pelo menos ler um livro para não dizer que a gente não fez nada antes de morrer. Mas não é possível, mano. Por que que os zumbis estão vindo aqui dentro? Não tem nada na casa. Até as luzes estão desligadas. Estamos cansados, com sono. Tá chovendo pra caramba. Cara. Ainda tem água. Eu sei que a água é cortada uma hora. E é bom você começar a coletar água da chuva. Mas agora não tem necessidade ainda. Nossa. Chuvendo pra caramba. Terminando o livro. Terminou. Cadê o nosso... Essa carne? A gente tinha uma carne aqui. Olha só. Tá fresco ainda. Comigo. Estamos com sono, hein? Uma da manhã. A gente ficou lendo a tarde inteira até chegar de madrugada. Meu Deus. Agora a gente tá sem fome. Estamos com os curativos sujos. A gente retira. Eu não sou... Ah, ficou ok. Está no corporal. Arranhado aqui ainda. Então a gente coloca a bandagem. Para não rasgado. Eu também não sou burro, tá? Eu tô machucado. Eu não vou fazer nada além de dormir. Mano, não tô enxergando nada. Limpar os retalhos. Encher a panela com água. Parece que não tem zumbi aqui dentro. Não tem. Vamos lá, dormir. Espero que ele não acorde com zumbi na minha cara. Nem sei se pode acontecer. Duas da manhã. Vamos acordar que horas? Acordamos oito da manhã e estamos enjoados. Dez? Onze? Doze? Treze? Quatorze? Nós acordamos de tarde, cara. Vixe, tem zumbi ali. Tem zumbi ali. E agora? Olha lá, mano. Ah, fim. Dois. Ai, não. Essa casa aqui já era. Essa casa aqui já era, cara. Essa casa aqui já era. Vamos pegar alguma coisa aqui. Vamos usar a abobrinha. Vamos pegar alguma coisa. Oh, fodeu. Ai. Ah, não, velho. A gente vai ter que matar. Não dá. Eu não tenho habilidade para matar. Ai, cacete. Vamos morrer. Eu não tenho habilidade para matar os dois. Eu só tenho habilidade para matar um. Não. Aqui já era. Aqui já era. Aqui já era, cara. Aqui já era. Aqui já era. Ele não está atacando. Ah, não. Desista. Só se entrega. Só se entrega. Acabou a gameplay. Já era. Você sobreviveu por um dia e cinco horas. Você matou cinco zumbis. Eu matei cinco zumbis. Modo de jogo. Sobrevivente. Cinco zumbis, mano. Cinco zumbis. Não, a gente vai continuar, tá? Desempregado. O que eu vou fazer? Vem de volante. Semi-analfabeto novamente, tá? Ai, ai, ai. Agora. Organizado. Vai dar menos capacidade de item. Quero isso. Dormioco não, velho. Eu já vi que dormioco deu ruim. Pacifista, não. Asmático, homofóbico. Acima do peso? Não. Isso aí vai dar ruim para mim também. Saúde fraca, sedento, sedentário, sono leve, pele frágil, fora de forma, obeso. Ah, tá bom isso aí, cara. Vou colocar andarilho. Temos nove pontos ainda, hein? Mãos ágeis. Eu não vou colocar mãos ágeis, não. Vamos colocar olhos de gato. Olha, o nosso personagem tá andando. Ah, ele durou zumbi. Existe. É, vou colocar o quê, mano? Estômago de ferro, será? Temos quatro pontos para gastar ainda. Se der saudável, dá saudável, hein? Então, somos semi-analfabetos, ruim de volante, somos andarilho, desempregado, temos olhos de gato, estômago de ferro e somos saudáveis. Ó, próximo. Ah, não, pelo amor de Deus, mulher não, cara. Ainda mais uma velhinha. Olha só. Como é que eu troco o sexo do meu personagem? Não? Não dá? Aqui. Pasculino. Vamos colocar... Vamos colocar... Markovsk... Zero dois. Infelizmente, né? Markovsk, zero dois, Aquino. Aquino. Meu Deus. Ó, ele tá bad ass aqui, é um cinhozinho de idade, hein? Bora lá? Com essa camisa rosa mesmo? Vamos lá. Temos meia hora de live, hein? Ah, aqui tá ok, hein? Eu quero simplesmente... Ver se eu consigo fechar isso aqui. Temos janelas. Não temos cortinas, novamente. Por que que o jogo insiste em não me dar uma casa com cortina? Eu quero desligar essa luz. Eu já vi que pode dar merda. Muito merda. Fechar cortinas. Aqui tem cortina, hein? Então é o seguinte. Eu vou evitar ficar lá na outra... Vou evitar ficar nos lugares que não tem cortina. O que a gente tem nessa casa aqui, mano? Portas. A gente tem uma escada. Dentro dessa escada. Olha só. Olha o banheiro. O banheiro tem... Ah, não. Fecha isso aí, mano. Não! Volte pra dentro. Fecha. Eu quero desligar, mano. Eu quero desligar. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. A gente tem antidepressivos, hein? Desligar. Pronto. O que tem aqui, cara? Page. Zero. Mangagem. Nesse outro. Tem só o kit de costura. Olha só que legal. Tem só o... Spray de cabelo? Dá pra usar isso aqui? Não dá. Deixa isso aí pra lá, cara. Tomar cuidado em qualquer lugar que não tenha cortina. Muito cuidado. A gente tem os quartos de cima. Olha, esse caso já parece ser boa. Só que tem que tomar cuidado e apagar as luzes, né? Pra não atrair zumbi. Tem bastante livros. Colei de papel. Livro de medicina. Livro de medicina. Já chegamos com livro de medicina. Pena que a gente vai morrer, né, mano? Pena que a gente vai morrer. Nossa, velho. Essa casa é muito boa. Olha. Tem uma... Calça em cima da beliche. Coneca. Pulseira da amizade. Olha só a pulseira da amizade. Colocar no pulso esquerdo. Talvez assim eu faça amizade com zumbi. Nada de correr. Eu sei que faz barulho. E aqui? Revistas? Cara, tem bastante revista, hein? Nossa, se pá dá até pra morar aqui nessa casa. Desliga a luz, com certeza. Tem muita coisa aqui nessa casa. Ó, lençol. Pinça. Pinça deve ser bom pra, sei lá, tirar algum... Algum caco de vidro da mão. Algum espinho. Não sei. Lençol. Mano. Legal, hein? Espelho. Eu não faço ideia pra que a gente usaria um espelho. Eu sei que espelhos são muito úteis. No jogo aqui eu não sei pra que que eu usaria. E aqui? Nossa, cortina. Deixa eu curtir, né? Mais livros. Mano. Dá pra gente passar um tempão aqui nessa... Nessa casa. Sei lá. Lendo livros. Mas eu... Eu acho que seria tempo perdido mesmo. Eu poderia marcar ela no mapa. Como nossa safe house, sei lá. Caderno, livro, revista. TV. Deixa isso pra lá. A gente tem a geladeira. Tá vazia. Ostras frescas. Cuidado aqui pra não me verem, tá? Rolo de massa. Vamos equipar na mão logo. Pôr uma retangular. Abridor de latas. Ação pra cachorro. Pode servir de comida, né? Molho marinara. Tacarrão com queijo. Legal, mano. Como a gente não passa aqui, hein? Pelo menos por enquanto. O Google se ativando sozinho. Pano de louça. Caneca branca vazia. Olha só. Tigela. É, não adianta eu ficar pegando as coisas infinitamente. Eu... Como eu disse, eu já vi o... Eu já vi o que o Alan fez de errado, né? Ó, agora eu tenho que descobrir o que eu tenho que fazer de certo. Eu não faço ideia do que eu tenho que fazer aqui. Cadê a ração de cachorro? Ah, tá aqui. Se eu abrir ela, o que acontece? Vamos lá, estamos descobrindo o jogo aqui, tá? Colocar como recipiente e... Abrir a ração de cachorro. Tá? Fresco. Tristeza, mais 50, fome, menos 30. Caloria, carboidrato, proteína, gordura. Tem bastante proteína, hein? Mesmo que seja uma ração de cachorro. A gente tem a forma. Se eu pegar essa forma, será que dá pra colocar a ração dentro? Ação de cachorro. Colocar no recipiente de geladeira. Favoritar, comer, cargar. Tá? E aqui? Temos salsichas e oscras. Também não dá pra colocar. Deixa eu ver. Não dá. Apertir fit para a rotacional. Para o seu... Ligar. Vamos ver se eu consigo colocar a salsicha congelada aqui. Nossa, já tá com a temperatura lá em cima, hein? Tá descongelando. Tá descongelando bastante. Perigoso se consumir do cru. Fresco, cru, congelado. Eu coloquei estômago forte? Eu acho que não, hein? Vou colocar de volta aqui no chat da live. Uau, cara. Tá descongelando, descongelando. Agora está fresco. Vamos ver se eu consigo pegar. Sobrevivência. Cadê culinária? Culinária. Vegetais assados. Ó, dá pra fazer. Vegetais assados. Adicionar ingrediente. Vegetais assados. Contém salsicha. Já contém salsicha. Tá descongelando. Tá descongelando. Tá descongelando. Cadê o vegetais assados? Tá aqui. Tá ligado, hein? Olha, dá pra desligar aqui em cima. Mais uma coisa que a gente descobriu. Avançando um tempo. Vai avançar? Nossa, que legal, cara. Você tá fazendo comida. Eu aposto que você não sabe cozinhar. Se você não sabe cozinhar, cara. Você simplesmente tá pronto pra viver. Agora a gente enche o nosso... Nossa canequinha. Uma coisa que eu sei que é bom... Antes de tudo. Pra você se preparar. Lá, eu acho que é bom fazer exercício. A gente tá aqui no nosso quarto. Esse quarto não tem cortina. Posso colocar um lençol, hein? Olha só que legal, cara. Fechar as cortinas. Fechado. Olha só que legal. Nossa, já tô aprendendo a jogar. Já estamos começando a aprender a jogar. Eu sei que ele fica com o calor. Então, eu vou desequipar. Nossa, já tô com outra blusa embaixo? Não é possível. Vamos com a regata ainda. Desequipa. Safe. Exercitar. Temos aqui agachamentos. É bom pra correr. Aumenta a aptidão física quando praticado regularmente. Flexões. Aumenta a força. Nos braços, hein? Abdominal. Melhor a aptidão física. Burpes. Aumenta a força e a aptidão física. Cara. Burpes. Eu não sei. Vocês sabem o que é burpes? Eu faço. Burpes. Burpes. É muito cansativo, velho. É muito difícil fazer burpes. Cadê? A barrinha. Não tem barrinha? Burpes. Não tem as barrinhas, cara? Era pra ter barrinha aqui, não? Vamos lá. Avança o tempo. Ou ele se cansar. Ou ele terminar o exercício. A gente vai fazer até uma dessas duas opções acontecer. Vamos lá. Fome. Agora. Ixi. Ofegante. Dá uma descansada. Desagradavelmente quente. É. Deu ruim aqui, hein? Será que dá bom a gente tomar um banho? Sei lá. Não lembro se tinha um banheiro aqui. Não lembro se tinha um banheiro aqui, hein? Olha só. É. Lavar eu mesmo. Lavou. Cadê nossos itens? Olha aqui. Nossa salsichinha cozida. Vamos comer um pouco pra ver o que acontece. Ah. A fome sumiu. Mas ele ainda tá cansado. Bom. Se ele ainda tá cansado. Ah. Eu entrei no quarto errado. Tá ligado. Tá desligado já. Nossa. Tô perdido aqui. Nossa. Essa luz aqui tá ligada. Certeza. Já. Evitar que entre zumbis aqui, né, cara? Pelo amor de Deus. Dormir. Você ainda não está cansado. Mano. Se eu não tô cansado. O que eu fiz? Ai, cara. Apertei aqui. Eu não sabia o que ele chamava alguém. Tomara que ninguém tenha ouvido. Camisa de mangaku. Se ele ainda não tá cansado. Por que que ele tá ofegante? Ah, não. Tem zumbi aqui, cara. Tem zumbi. Tô ouvindo batendo. Onde é que eles estão? Desce no banheiro. Eu vou abrir. Vou matar ele de uma vez. Olha só. Ai, dois. Me impudi. Ai, já me mordeu. Meu Deus, cara. Olha só. Olha só. Olha só. Ele não cai. Ai. Eu morri dentro de casa, cara. Eu não acredito. Eu não acredito nisso, cara. Morrendo dentro de casa. De novo. Não. Markovic. Markovic. Zero dois. Eu tinha toda a esperança nele, cara. Também a gente tava cansado. A gente tava cansado do exercício. Cansado do exercício. E eu sem querer apertei o quê? Ai, os zumbis fizeram o quê? Foram pra minha casa. Meu Deus, mano. Olha isso. Zumbificado. Desejo repentino de comer pessoas. Desejo repentino de comer pessoas. Acho que eu sou um zumbi. Mano. Eu não achei que eu ia ser pior do que o Alan jogando. O que aconteceu? Pior do que o Alan. Que tristeza, cara. Que tristeza. Que tristeza. Um abraço aí. Finalizando aqui o corte do YouTube. Agora eu vou dar uma fechadinha nessa live. E vou jogar no multiplayer. Pra eu, sei lá. Ver como é que joga. Pra tentar aprender alguma coisa. Tá. Tchau, tá. Obrigado.